Eu vou te dizer o que eu sei no caminho. Mas não espere todas as respostas. É tudo sobre o que um homem faz. Isso, meu amigo, é uma prisão. Uma prisão dentro de uma prisão. Uma forma muito inteligente. Você e a prisão tem muito em comum. Ela se levantou um dia, destruiu tudo em sua esposa, e então, BAM! Ela foi cagada. Se ela é uma prisão, por que eu tenho que matar ela? Eu também sou. Eles tinham que construir todas essas caixas para que ela não pudesse sair. E você não podia ouvir ela gritar. Ela tentou tirar essas caixas tantas vezes, mas elas continuaram crescendo por ela. Você trouxe ela completamente enganada. Enraigada. Ela se armou qualquer coisa, e ela se armou em pedaços. Agora, isso é uma caixada, certo? Mas você e eu... Nós sabemos que o que ser louco faz você dentro. Nós sabemos isso muito bem, não é? Isso é por isso que fizemos o que fizemos. Isso é por isso que estamos saindo. Isso é por isso que nossa história não tem como ela. Essa parede aí dentro... Caraca. Bora boss, ela tá preta, opa, responde-se mais rápido, a esquiva vai ser a boa, hein. Caraca, cada tapa dela é 2 de HP? Xiu, tu é doido, velho. O que é isso? Caramba, pegou, bicho. É, rapalhuxa. Opa. Caramba. Opa. Deu para ganhar ainda. Boa. Tá, hein. Será que o bicho é trapaceira, velho? Caramba, tem um HP ali, hein. Mas não tô precisando agora. Opa. Não sei nem como que eu desviei, falar a verdade. Caraca, eu vim atrás, velho. Opa. Opa. Caramba, hein. Vai, vai, vai. Opa. O cara, eu esqueci de defender. Caramba, eu tô esquecendo de defender, velho. Opa. Porra. Tô indo bem, tô indo bem, tô indo bem. Ixi, ela soltou as mãos. Agora eu tenho uma força. Opa. Oxe. Ixi. Caraca. Duas barrinhas e meia, velho Tá doido, filho Pia da mãe, velho Defende o segundo tão bem, velho Opa Cara, quase me lasquei, hein Se pega Boa Opa, calma aí, calma aí Opa Opa Acho que é isso Por que ela atacou pro chão? Tocou uma armadilha ali Caramba A última aqui é pra bater nela Eu não consigo defender Caramba, esse negócio aqui você tem que ficar atrás de um muro Já dá uma mãe Caramba, pegou, velho Vai fora Vai fora Caramba Opa Ai, meu Tô chegando aqui com dois de HP, velho Tô apanhando muito na primeira barra Caramba O negócio não para de seguir não, velho Fora Opa 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 Bom Achei que é aqui com bastante HP Opa Não, não era pra defender não Otária Otária Boa Toma aí rapidinho Ai Ah, essa tem menos HP do que o outro Essa tem só três Mas também a dificuldade com ela é maior Eita caramba, ela bate quatro vezes aqui, ó Ah, tinha só um pouquinho de HP, isso Ah, tinha só um pouquinho de HP, isso Ah, sai fora Um pouquinho de HP só que tira Ah, sai fora Um pouquinho de HP só que tira Ainda bem que eu tava ali atrás Mas por que o segundo ataque dela não está conseguindo defender? Boa. Recupero meus 3 HP. Só ganhar. Ixi! Quer ver que agora ela vai estar mais rápida? É. E a câmera que não me ajuda. Ah, eu vou saber onde ela está agora. Opa, está aqui ó. Doida. É. Como faz com que eu não estou errando tudo? Tá bom aí, velho. O cara, esqueci de esquivar. Foi o vacilo meu. Ela está chegando quase no finalzinho do primeiro HP. Opa. Otária. Fica da mão, hein? Opa. Boa, boa, boa. E se é a derrota, ela vai ficar fazendo isso? Opa. Mas espero que essa bola roxa ia, hein? Ela vem, ó. Espera em torno das outras. Caraca, o HP não vem nessa direção não. Caraca, a última. abaixo. Vish! Cara, que vacilo. Esquivando muito antes, velho. Opa Aqui é sobreviver Caramba Ganhei? Ué Não entendi nada ali Tá valendo, até agora eu não tô precisando começar do zero Well done You put her out of her misery She crashed through one day Frantically searching for something They couldn't make sense of her She was so wild So they put her in a cage Then you came along And they did even worse Way worse It all went so wrong But we are going to make things right again Together